Vamos falar do Palmeiras? Vamos. Vamos, Silvio. Calma, Silvio. Calma, Silvio. Ai, 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 quinta série. Vamos lá. Verdão segue sem vencer os seus amistosos da pré-temporada, né? Empatou em Pouso Alegre, com o Pouso Alegre. E agora o Palmeiras fez mais um jogo treino. E dessa vez encarou o Portuguesa no Allianz Parque, a Portuguesa, né? E acabou perdendo por 2 a 1. Meu Deus! A primeira vitória do ano ainda não aconteceu. No segundo jogo treino da temporada, o Palmeiras sofreu uma derrota por 2 a 1 no Allianz Parque para a Portuguesa. E Gabriel Verón marcou o único gol ao viverde. Mas, a parte do resultado, nessa época há muita curiosidade em relação à escalação principal do técnico Abel Ferreira. Principalmente por conta das chegadas dos novos reforços. Então, confere aí quais foram os times que estiveram em campo dessa vez. No primeiro tempo do jogo, Vinícius, Gomes, Kussevich e Renan. Breno Lopes, Patrick de Paula, Atuesta e Piqueires. Rafael Veiga, Dudu e Daverson. Já na etapa complementar, atuaram Vinícius, Marcos Rocha, Naves e Luan. Mike, Danilo, Jailson e Wesley. Gustavo Scarpa, Gabriel Verón e Rafael Navarro. O goleiro Vinícius atuou durante todo o jogo treino, porque depois de o Everton, Marcelo Lomba foi mais um a testar positivo para a Covid-19. E se juntou a uma lista de atletas que não esteve em campo pelo mesmo motivo. Que tem Matheus Fernandes, Rony, Jorge e Gabriel Menino, todos cumprindo isolamento social. Além deles, também não estiveram no jogo treino o recém-contratado zagueiro Murilo, que fez apenas caminhadas em volta do gramado. E também Zé Rafael, que tem feito trabalhos específicos. Faltando exatos 10 dias para estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras tem trabalhado com uma rotina de dois turnos de treinamentos ao longo de quase toda essa semana. A exceção de sexta-feira. No sábado, o time terá mais dois jogos treinos, diante do Juventus e do Esporte Clube Primavera. Oportunidades para mais testes antes de tudo começar valendo. E possibilidades também de comemorar a primeira vitória de 2022. E nós vamos ao vivo, direto lá para o Palmeiras, no centro de treinamento, falar com a Yara Fantoni, que tem mais informações. Atualiza a gente aqui, Yara, sobre o Palmeiras, nessa manhã. Bom dia. Ai, graças a Deus. Olá, bom dia, Kalinka. Ainda é bom dia, deixa eu dar uma olhadinha. Ainda é bom dia, antes de meio dia, é bom dia. Olá, Ronaldo, Chico. Adorei essa história de quinta série, tem que colocar a ordem no pedaço mesmo. Mas é o seguinte, a gente falando um pouquinho de Palmeiras, a gente viu a série de jogadores com Covid. O Gabriel Menino, dessa lista que a Bianca falou, já está recuperado. Então, estão de fora. Lomba, o Rony, como ela disse, nesse momento, também está com Covid-19, que se integram a essa lista palmeirense. E aí, a gente vai lembrar, nesse momento, que o Palmeiras busca um centroavante, né? Que é aquele homem para preencher a lista do Abel Ferreira. Porque o Murilo, o zagueiro que joga pelo lado esquerdo, já chegou, tem contrato até 2026. E o Lucas Alário, muita gente fora lá na Argentina, já diz que melou. Mas aqui no Brasil, tudo se diz que o staff dele aprovou essa negociação, mas que aguarda o retorno. Inicialmente, eles queriam a compra do jogador por 50 milhões de reais. Nada feito. E aí, foi-se feita uma proposta em empréstimo. Então, isso está sendo aguardado, porque ele quer ter visibilidade. O Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes. O Palmeiras está na Libertadores também. Então, ele teria visibilidade. Mas ainda tem o sonho de jogar na Europa. O Lucas, que foi o grande craque do River Plate, já disputou o Mundial. Então, se chegar, fecha a lista de pedidos do Abel Ferreira. Um zagueiro que joga pela esquerda e agora um centro-avante. E quem também saiu do Palmeiras, atualizando as novidades, é o Lucas Lima. O torcedor palmeirense está sempre na bronca com o jogador. E ele foi para o Fortaleza, vai ficar até o final do ano. Já havia sido emprestado na outra temporada para o Fortaleza. Tem 17 jogos e um gol. E agora, novamente, foi emprestado. Então, o Palmeiras já se habituando como vai ser nesta temporada de 2022. Lembrando que o Palmeiras tem até o dia 24 de janeiro agora para fazer a lista de inscritos finais da Copa do Mundial. Ou seja, precisa correr para que o Lucas Alário seja, de fato, colocado na lista e entre para disputar o Mundial com a camisa do Verdão. Essas são as informações. Eu volto aí com vocês. Quinta série. Estou de olho. Muito bom, Yara. Muito obrigada pelas informações. Vamos falar do Lucas? Ah, mas qual? Vamos começar a falar do Lucas Lima? Parece que a torcida vibrou, hein, Chico? Bom, e a informação é que ele não joga mais com a camisa do Palmeiras. Pois é. Acabou. Porque o contrato dele termina... Não, a informação é o quê? Que ele não joga mais com a camisa do Palmeiras. A tinta pergunta assim depois, se você falar isso. Ele já jogou com a camisa do Palmeiras? É, acabou, acabou. Não deu certo. O contrato dele termina no final de 2022. Se ele fechar, que fechou com o Fortaleza aí mais um empréstimo de um ano, já era. Termina o empréstimo lá. Acaba o contrato. E o Palmeiras só gastou com ele, né? A mamãe Leila deve estar feliz da vida. Mas para o jogador, eu acho que é uma boa oportunidade. O Fortaleza, que terminou na quinta posição, talvez lá ele tenha espaço realmente para atuar. Pelo futebol que ele apresentou, Chúcio, é muita coisa para ele até o Fortaleza. Ele vai ter que começar a jogar muita... Lucas Lima, você vai ter que começar a jogar, meu filho. Sim! Está milionário, ganhou dinheiro para Dedéu, está com 32 anos, se eu não me engano, ainda tem um chão para queimar. Oh, para, velho. Tem que mostrar mais vontade no futebol pelas pessoas que estão investindo em você, irmão. O Palmeiras investiu uma grana em você, violenta, e você não fez jus, irmão. Então, que você tenha boa sorte e que você aproveite essa torcida aí do Fortaleza, que é uma torcida maravilhosa. Faça jus aí. Corra um pouquinho, meu filho. Me ajuda aí, ô. É. Obrigado, velho. E o Lucas Alário, vamos falar agora, novamente, a gente está falando dessa busca do Palmeiras, né, para um cara lá na frente. Chico, mudou alguma coisa? Essa semana inteira a gente está atrás de mais informações a respeito. A Yara trouxe. Que aqui no Brasil as esperanças ainda continuam, né? Não morreu por aqui. O Palmeiras agora está tentando um contrato de empréstimo, né? A gente falou aqui, ele é muito caro, né? 45 a 50 milhões de reais pela compra. Ele ainda tem contrato com o Bayer Leverkusen, mas não está de titular por lá, então poderia voltar para a América do Sul aqui. Houve uma pesquisa com torcedores do River, qual teria sido o melhor atacante, o melhor centroavante na gestão Marcelo Gajardo, né? Que está lá sete, oito temporadas. E aí ele concorreu com o Lucas Prato, Rafael Borré, Théo Gutierrez, e ele foi o líder da torcida. A torcida elegeu o Lucas Alari como o principal centroavante desse período vitorioso do Gajardo, que já estava há alguns anos sem ele, mas o começo foi com o Alari. É muito bom jogador. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? A gente teve a convocação... A diretoria do Palmeiras segue trabalhando para fechar o elenco que disputará o Mundial de Clubes. Com a chegada do zagueiro Murilo, o foco total agora é contratar um centroavante antes do início da competição. O principal nome no momento é o argentino Lucas Alario, do Bayer Leverkusen. O Verdão já fez uma proposta de empréstimo e espera definir a chegada do atleta o mais rápido possível. Os primeiros contatos com os agentes do jogador foram animadores e deram esperança no acerto que depende da liberação do clube alemão. O Verdão tem até o dia 24 de janeiro para inscrever jogadores na competição. Se conseguir fechar com o Alario antes disso, realizará todos os pedidos de reforços de Abel Ferreira para o torneio. A contratação de Murilo já preencheu o desejo do treinador por um zagueiro que atue pelo lado esquerdo da defesa. O centroavante fecha a lista do português e também é considerado por ele a principal necessidade do elenco. O Palmeiras já contratou cinco jogadores para a temporada. Além disso, a diretoria também conseguiu resolver outras pendências, sobretudo nas saídas de jogadores. Já Ilson, Felipe Melo, William, Vitor Luiz, Danilo Barbosa, Borra e Lucas Lima foram embora e não jogam mais pelo Palmeiras. Matheus Fernandes ainda negocia um empréstimo ao Atlético. A única questão importante pendente, além da contratação de um centroavante, é a definição do futuro de Luiz Adriano, liberado dos treinos até o dia 19, enquanto o clube tenta achar um destino para ele, que não será aproveitado por Abel Ferreira em 2022.